Música Acabou há pouco tempo, há pouco, a inauguração da Ponte Salazar. O Presidente, Américo Tomás, foi um dos primeiros a passar o Tejo na nova ponte. A cerimónia foi esta manhã em ambiente de festa dos dois, lados do rio. Esta é a maior obra pública feita até hoje, em Portugal. Apontá-lo ao público ainda esta tarde. Por agora é tudo neste direto. Adeus e boa tarde. Obrigado. Obrigado.